Boa noite, que bom ter você aqui comigo. Hoje é o quarto dia falando do livro A Arte da Guerra. Como nós já comentamos, é um livro que foi escrito especificamente para as batalhas, para as guerras, mas ele foi usado durante 2.500 anos e está sendo usado também para os demais campos da vida, o esporte, o campo profissional, o campo político e para diversos campos, qualquer campo que nós queremos utilizar táticas, onde há uma disputa, onde há adversários, inimigos, para nós nos sairmos melhores e buscar uma vitória, nós podemos usar exemplos deste livro A Arte da Guerra. Então, continuando hoje, onde nós paramos ontem, o livro diz assim, que um exército sem equipamentos e provisões está perdido. Não só um exército, em qualquer campo, um time de futebol, que nós já estamos usando exemplos aqui de esportes, ou de basquete, ou de qualquer esporte, que não tem um campo para treinar, que não tem os aparelhos físicos mais modernos, que está com salários atrasados. Qual a probabilidade desse time ter as vitórias dentro do campo, ou dentro da quadra? Mínimas, começa a perder muitos jogos, porque eles não têm nem os equipamentos e nem as provisões necessárias. Uma empresa, a mesma coisa. A empresa, às vezes, o sistema operacional que a empresa usa, os aplicativos, os programas que a empresa usa, estão ultrapassados. Caem toda hora, o sistema perde as demandas que são mandadas a serem feitas, perde em venda por causa do sistema, e assim vai. Então, essa empresa também, ela vai ter problemas por falta de equipamento, e começará a ter problemas financeiros também. Mostrando alguns exemplos, tanto na guerra, quanto no esporte, quanto na vida empresarial. Outro ponto aqui diz que não se deve participar em avianças até saber os reais objetivos dos propensos aviados. Por dois motivos, que eu encontrei aqui, pode ter até mais. Porque, às vezes, tem um inimigo em comum, mas as ideias deles não batem também. Vamos por um campo político. Talvez os dois partidos tenham um terceiro, que é um inimigo em comum. Mas, apesar de terem aquele inimigo em comum, que tem as ideias totalmente contrárias daqueles dois partidos, esses dois que estão querendo se unir também não têm as ideias muito coerentes. Mas, às vezes, eles se unem, vamos por que 50% da ideia deles batem, 50% não bate, mas, com outro, 90% da ideia deles não batem. Mas, a partir do momento que eles alcançam uma vitória, por exemplo, vai haver uma racha, uma discussão dentro da própria congregação. Mostrando que, apesar de terem vencido o partido inimigo, o partido rival, dentro desse governo não vai ter paz internamente para se governar a cidade ou o país ou o que quer que seja essa eleição. Mostrando que, muitas vezes, a aliança em si, que no início parece boa, no final acaba sendo prejudicial, mesmo para os vencedores. E, também, tem que tomar cuidado para se fazer uma aviança, no sentido político ou em qualquer coisa, porque as intenções, talvez, daquele com quem está fazendo aviança é de traição. Ah, vou usar esse... Vamos pôr no sentido político novamente. Vou usar esse partido, que eu não concordo muito com as ideias deles, mas, eu concordo mais do que aquele outro que nós queremos vencer, até vencer essas eleições. A partir do momento que eu vencer essas eleições, eu vou impor o meu plano de governo, eu vou impor as minhas ideologias, eu vou impor o que nós pensamos e vamos deixar eles de lado, até mesmo se conseguirmos tirar eles totalmente do governo. E, assim, a aliança que foi feita inicialmente, ela passa a ser um prejuízo grande para aquele que fez, por causa de um pensamento já de traição dentro dessa aliança. E isso pode ser tanto numa guerra, como diz o livro, e em outros campos também profissionais. Numa trofra, se precisa de todas as pessoas, ou numa empresa, se precisa ter a aviança de todas as pessoas, pois os que são fortes, os que são mais inteligentes, os que são mais valentes, eles não podem agir sozinhos. E também os que são menos capacitados, os que são covartes, os que têm medo, eles não podem ficar parados sem fazer nada. Deve um ajudar o outro, aquele que é mais capacitado, ajudar o menos capacitado, pelo bem do exército, pelo bem da empresa, pelo bem do time, vamos por assim. Se não, se cada um começar a agir por si só, vai haver uma bagunça muito grande, e o exército perde a guerra, o time perde o campeonato, ou os jogos, ou não vai tão bem quanto esperava que fosse, e a empresa começa a perder vendas, começa a perder o poder aquisitivo, e até pode chegar a favor. Não pressionar demais quem está desesperado, pois nessa situação ele pode fazer qualquer coisa, sua ação é imprevisível. Na guerra, como diz o livro, diz que aqueles que estão encurralados, pressionados demais, para eles é vida ou morte. Então, vai ser imprevisível a ação deles. E através dessa imprevisibilidade, eles podem até vencer, pois é vitória ou morte para eles. Então, eles vão, como diz o ditado, estar com sangue no ovo, por assim dizer. Eles vão agir das maneiras mais imprevisíveis para tentar salvar a sua vida. Como para eles a morte é quase certa, o que vem acima disso é lucro. E eles vão agir de maneira que o adversário não espera. Assim, quando se está vencendo uma batalha, não só uma guerra, ou qualquer outro tipo de batalha, não se deve pressionar tanto o adversário, pois é melhor ter a previsão do que ele pode fazer, do que pressionar o demais e não ter a previsão e sair do controle aquilo que poderá ocorrer. Aparentar ser mais forte do que realmente é quando se propor a fazer um ataque. E aparentar ser mais fraco do que é quando sabe que o inimigo está te atacando. Isso ocorre sem que, quando não tem aquela chance de impor a não batalha pelo lado psicológico. quando se fala assim, eu sou muito mais forte do que você, então não adianta você vir batalhar contra mim, guerrear contra mim, porque você vai ser aniquilado. Esse é o principal vitória. A vitória já no lado psicológico, no lado de demonstrar força mesmo. Mas, quando a batalha, a disputa, uma guerra ou qualquer que seja, ela é inevitável, as estratégias, elas devem ser usadas. Quando você ataca, se o inimigo te achar que você é mais forte, ele vai ficar com mais medo. Nós temos um exemplo até na Bíblia, que os 300 de Gideão, apesar de eles estarem com Deus, mesmo que fosse só um, ia conseguir vencer, mas 300 homens, eles venceram sem guerra, só com o Barúvio, um exército inteiro, mostrando que eles aparentaram ser mais fortes do que realmente eles eram, e o outro exército, eles mesmos passaram um a matar o outro, naquela disputa, diz lá na Bíblia, de 300 homens de Gideão. E também aqui no livro, dá outros exemplos de como você se mostrar mais fraco, é algo que atrai o inimigo, que houve espiões que foram nos territórios dos inimigos, e como o país já sabia que existiam os espiões lá dentro, se mostraram mais fracos, com homens velhos, com apenas mundéries, com poucos homens fortes. Daí, quando os espiões chegaram lá, contaram isso para o exército, ou o país inimigo, eles pensaram assim, então vai ser fácil a nossa vitória. Mas o que aconteceu? Aquele país que foi invadido, eles estavam escondendo o jogo, por assim dizer. Os homens fortes não apareceram, e quando eles foram atacar, eles foram atacar com soberba, achando que a vitória já era ganha, e foram surpreendidos com a vinda daqueles homens fortes, que não apareceram naquele primeiro momento, que os espiões estavam lá. E isso pode acontecer também, não só nas batalhas, mas em qualquer campo da vida. não pôr todas as cartas na mesa de uma vez só. Esconder o jogo, muitas vezes, independente do tipo de disputa, de batalha, ou mesmo de guerra, é algo, talvez, essencial para uma vitória. É um grande erro se esforçar para conquistar um objetivo pequeno, usando a mesma força que se usaria para conquistar um objetivo maior. Apenas por um gosto pessoal, por uma rixa, ou por um capricho. Que às vezes, tanto no campo militar, quanto em qualquer outro campo, a pessoa faz um esforço enorme para vencer uma batalha pequena. Enquanto poderia, através com esse mesmo esforço, até um esforço menor, estar vencendo uma batalha grande na sua vida. Isso pode ser em qualquer sentido, no sentido religioso, no sentido profissional, ou mesmo numa batalha, como é dito aqui. Que muitas vezes, só por causa de uma rixa, por causa de uma disputa pessoal, se perde muito tempo em alguma coisa que não é de grande valor. Onde se usaria até menos tempo para conquistar algo muito melhor. Quando um líder ou um comandante se mostra fraco, isso abala a toda a equipe, tanto no sentido de um exército, quanto no sentido profissional, de um time, de uma empresa. quando não se tem um líder forte para as bases da empresa, para as bases do exército, ou para o time, aqueles que estão a seu comando, eles têm duas maneiras, ou vão ficar relaxados também, e vão fazer o que querem, ou vão ficar sempre preocupados com a situação da empresa, do time, do exército, e não vão focar naquilo que realmente era para estar se focando. Mesmo em dificuldades, estar sempre preparado para tirar o máximo de proveito de qualquer situação. O autor diz para nós que qualquer situação, mesmo as mais difíceis, sempre tem algo de bom que nós podemos tirar. Talvez, essa única coisa de boa que nós podemos tirar dessa situação, pode ser aquilo que vai nos levar a uma vitória, naquela disputa que nós estamos tendo na batalha, ou qualquer outro tipo de competição com um adversário. Talvez, estamos sofrendo, mas, como diz agitado, se encontra a luz no fim do túnel, e você segue aquela luz e consegue a saída daquela situação difícil. Agora, se achar que tudo está perdido, mesmo as coisas que poderiam vir ao nosso favor, nós vamos perder o momento e sermos derrotados, independente da circunstância que estejamos em disputa. uma nação sem sábios, com pessoas propensas à traição, financeiramente, por assim dizer, qualquer migábia financeira trai a sua pátria ou a sua nação, ou mesmo por grandes valores, mas tem uns que traem até por poucas coisas, que está dividida, onde existe grandes desavenças, excesso de corrupção, uma vida sem moral, uma vida promíscua. Essa nação está destinada à derrota em todos os campos, seja no campo militar, no campo social, no campo esportivo, em qualquer campo. A derrota, uma hora ou outra, vai chegar, porque sem sábios, com traidores, com divisões e rixas, com corrupção, com falta de moral, e uma vida promíscua, nada funciona bem. E isso já é o que a Bíblia nos aconselha também há séculos. Agradeço a você que acompanhou comigo mais um dia falando a respeito do livro A Arte da Guerra. Convido para você estar comigo amanhã para um próximo dia. Fiquem com Deus, um bom restante de dia e até o próximo vídeo.